Pessoal, prazer, eu sou a Mari, eu tô na CIT faz um ano e meio, e sou filha da Udete, do Valdemar, tia do Lucas, casada com a Isa, sou líder de Talent Acquisition, né, Tech Recruiter aqui na CIT, trabalho com a Juju, que vai se apresentar também, e a ideia nossa é trocar um pouquinho sobre como a gente se entende, né, com o CIT Way, e o que que é esse tal de CIT Way no nosso ponto de vista, né, Juju? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Júlia Moura, estou na CIT há cinco meses, está sendo uma jornada incrível pra mim fazer parte desse time, fazer parte dessa empresa, que cada dia mais vem crescendo, né, com uma força total aí, com engajamentos muito, de brilhar os olhos, e que faz brilhar meus olhos muito diariamente, né, acho que um ponto que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, eu, por ser uma mulher trans, estar na posição que eu estou hoje, né, como Tech Recruiter, estando numa empresa de grande porte, é um orgulho pra mim, assim mesmo, fazer parte desse grande time. Bom, falar um pouquinho de CIT Way, eu acho que é falar sobre o nosso dia a dia, né, hoje a gente atua na área de Recruiter, né, mas a gente, como colaborador, né, o que que a gente sente que é o CIT Way? Eu pensei um pouquinho como falar isso, e a gente gosta de ser muito prática, né, Ju, sempre que a gente vai falar pra algum lugar, a gente tem que levar pra prática, e eu não consigo pensar numa prática melhor do que falar de como foi pra mim, no meu último ano, quando eu cheguei, né, eu brinco que eu não entendia o que era ser uma mulher lésbica líder, e a CIT com o seu jeitinho, com o seu ambiente, foi instigando em mim o que era a minha representatividade. Então, ao mesmo tempo que eu me entendia como líder, como mulher líder, eu me entendia como pessoa LGBTQIA+, e como eu poderia, de novo, né, com o meu lugar de fala, com a minha representatividade, trazer aliados e, além disso, proporcionar um ambiente seguro pras pessoas que trabalham, né, no meu time. Então, como que a CIT fez isso, né? Eu acho que o que eu mais senti ali desde o início foi muito em relação à colaboratividade, né, a colaboração, assim, o ambiente de... Não tem erro, não tem o porquê que você errou, e sim o que a gente vai fazer com essa informação, né, com esse problema que aconteceu. Então, a colaboração entre as áreas, todo mundo muito disposto, e se eu estranhar, eu falava, gente, todo mundo muito empático, né, que coisa louca, simpático, todo mundo querendo conversar, querendo me ajudar, dar o caminho das pedras, pessoas que eu nunca vi, e sempre muito atenciosas. Então, essa interação das áreas conectada com o propósito da empresa, eu acho que é apaixonante, assim. A Lívia até comentou, a gente estranha no começo, muito, muito, eu falava, gente, por que será que essas pessoas estão me tratando tão bem, né? Elas nem me conhecem. E aí, depois, você vai entendendo um pouquinho quanto isso é cultura conectada com um único propósito, na minha visão, né? Nós sabemos para onde a CEIT está indo, a gente sabe qual é a contribuição que a gente pode dar, que é sermos nós mesmos, né, na minha visão. E aí, quando a gente começa a ver isso tudo acontecendo, é muito apaixonante, eu acho, essa interação que a gente vai criando com as pessoas. Eu não sei, Ju, você também enxerga um pouco dessa forma, pensa diferente, como que é? Não, eu faço das suas as minhas palavras, Mari, e eu acho muito interessante, por eu ser também uma pessoa de diversidade, né, e ter muito disso, trabalhar muito nas minhas vagas, no dia a dia, como tech recruiter. Eu pude sentir, estando aqui na CEIT, desde o primeiro momento, que antes, em algumas empresas que eu passei, eu tive alguns bloqueios. Eu fui bloqueada algumas vezes, e aquilo me deixava muito insegura. Esses pontos que essas empresas iam me bloqueando, iam me deixando muito insegura. E quando eu vim aqui para a CEIT, uma preocupação muito grande dos meus líderes, dos meus pares, foi de desbloquear esses medos. E isso foi tão importante para mim, porque a gente vive em uma sociedade, né, que por você ser de diversidade, seja ela como uma mulher trans, ou uma pessoa preta, ou uma pessoa PCD, e quando você chega aqui, você poder tirar essa armadura que você usa no seu dia a dia, e você poder ser você mesmo, eu poder ser a Júlia de verdade, isso é muito incrível. E eu não conseguiria fazer isso sozinha, porque eu já tinha meus receios e os meus medos. E estando aqui foi totalmente diferente, que as pessoas me acolheram e falaram, não, Júlia, você pode ser quem você é de verdade. Eu acho que isso é algo que faz brilhar meus olhos dia a dia aqui na CEIT, né? O cuidado com as pessoas, e você poder ser quem você é de verdade. Eu acho que está muito ligada à sua fala, Mari. E aí a gente fala muito da autonomia, né, e conectando muito com o que o Marlon falou de protagonismo, protagonismo relacionado ali com responsabilidade, eu fico um pouco até abismada o quanto que a CEIT continua, mesmo crescendo e crescendo muito, com essa essência, né, de experimentação, de ter autonomia, de dar autonomia para as pessoas, de fomentar e usar o conhecimento coletivo, então cocriar, ver o que todo mundo pensa, né, para poder fazer alguma experimentação, para poder colocar aquilo em prática, destravando mesmo as pessoas. Eu me sinto uma pessoa destravada hoje, estar aqui é um, né, é um desse destravamento. Então, quando a gente fala um pouquinho da prática, eu penso muito sobre isso, assim, sermos ouvidos, né? Então, a galera escuta, ela quer saber o que você pensa, existe rito para isso, existe momento para que você fale sobre cada coisa, né? Então, essa organização também, principalmente pensando no modelo de home office, né, Ju? Essa organização de ritos, mesmo dentro, por exemplo, do nosso caso, de uma área de people, para que a gente tenha momento para falar sobre o que a gente está sentindo, para que a gente tenha um momento para falar sobre as coisas, para que a gente possa fazer uma retrospectiva do que rolou, né, para que a gente possa rodar um PDCA, que pode ser melhor. Eu acho que isso foi organizando um pouquinho desse protagonismo todo, dessa responsabilidade toda que eu queria colocar em prática, e eu acho que é isso, assim, eu consigo ver a gente buscando, né, buscando pessoas assim, para trabalhar com a gente, e, principalmente, trazendo, cuidando de quem chegou, cuidando de quem está aqui, para que tenha também essa experiência incrível, para que também sinta esse destravamento, mesmo com tão pouco tempo de casa, né, que se for ver, é o nosso caso. O Ivan e o Vini falaram aqui, agora há pouco, patrimônio da empresa, o Marlon, outro patrimônio, e a gente agora, com menos tempo de casa, já se sentindo tão pertencente, né, Ju? Tão conectada com esse propósito. Sim, e acho que o cuidado que a empresa tem com todos os seus colaboradores, né, Mari, a gente tem uma preocupação muito grande, desde o primeiro momento que a gente faz ali o contato com uma pessoa candidata, durante o processo, ela sendo aprovada, Então, acho que todo esse cuidado que a gente tem desde o início, né, do primeiro contato, até a pessoa estar dentro de um time aqui com a CIT, é algo muito importante. E isso é o que a gente vê, né, com as falas de outras pessoas também, esse cuidado acaba sendo algo, assim, primordial aqui na CIT. Bom, Juju, estava pensando aqui também um pouco sobre o como a gente fala de que a CIT não é não é projeto, é carreira, né, e eu acho que a gente poderia puxar um pouquinho leva isso para o, por exemplo, para um processo seletivo, né, e depois a gente poderia falar um pouquinho também em relação ao onboarding, né, que é a chegada dessas pessoas, né, aqui na CIT. Mas aí, Ju, pensei, já colocando você aqui no fogo, a gente nem combinou essa, mas de você falar um pouquinho de como é esse cuidado aí de trazer as pessoas já focadas nesse protagonismo, nesse CIT. É, sim, a gente, desde o primeiro momento que a gente faz ali o contato com a pessoa, na primeira abordagem, no bate-papo técnico, né, então a gente sempre tem esse cuidado e sempre levar para a pessoa o quanto ela vai ser o protagonista da jornada dela aqui dentro, né, óbvio, ela vai ser protagonista, mas vai ter pessoas por trás dela acompanhando todo esse processo de crescimento, né, porque eu costumo dizer durante os meus processos que você, sim, está se candidatando para uma vaga, mas você tem aqui uma trilha de carreira muito bem estruturada, né, para você seguir aqui com o seu protagonismo, com as pessoas que vão te acompanhar, com as pessoas que vão estar ajudando você a deixar essa trilha de carreira muito bem estruturada, né, porque, assim, ah, eu entro, eu entrei como uma talent, né, ah, mas eu tenho um sonho tão grande de ser uma gerente, tá, mas, Júlia, então vamos fazer essa trilha de carreira juntas, né, quais são as pessoas que vão te apoiar, o que você precisa aprender, quais são as skills que você tem que desenvolver, e eu acho isso muito bacana aqui na CIT, porque a gente tem essa trilha de carreira muito bem estruturada, então as pessoas já sentem isso no primeiro contato, no primeiro momento ali que elas têm com a gente durante o primeiro bate-papo, e quando elas entram e tem ali o bate-papo técnico, é de brilhar mais ainda os olhos, né, porque as pessoas técnicas vão estar falando, olha, eu já participei de uma trilha de carreira, minha trilha de carreira foi dessa forma, né, então a pessoa fica muito mais empolgada ali em saber também das próprias pessoas técnicas, aonde que elas estão entrando, quais são os tipos, qual vai ser o time que ela está, quais vão ser as ferramentas que ela vai estar usando, então eu acho que isso acaba deixando muito empolgante e fazendo brilhar os olhos. das nossas pessoas candidatas na área. Eu acho que em resumo, assim, até uma coisa que a gente comentou, né, Ju, é a tal da transparência, né, fica muito evidente em todas as nossas atividades, em todas as nossas relações, né, nas relações que nós temos aqui dentro, nos times, nós dentro das estruturas de negócio, as estruturas de negócio contando com o time de people também, o nosso relacionamento com a comunidade, né, o nosso foco em formação de novas pessoas para a tecnologia, contribuição com diversidade, enfim, tantas ações que fazem a CIT, né, ser quem ela é, eu acho que tudo isso é muito intrigante o quanto isso consegue ser atemporal, né, eu confesso que eu antes tinha a CIT como uma referência, antes de chegar aqui, e eu pesquisava, eu falava, cara, o que eles estão fazendo sobre esse ponto? E eu ficava muito, como assim eles já estão na frente, né, como assim já tem alguma coisa relacionada a esse tema? E, normalmente, todas as pesquisas que eu fiz tinha algum tema que a CIT já tinha começado a trabalhar de alguma maneira. E aí foi surgindo essa vontade de fazer parte desse time, né, e hoje, vivendo essa cultura, eu penso muito, de novo, no conhecimento coletivo, né, no quanto as pessoas têm essa possibilidade de falar, né, o falar, se expressar, se autoconhecer. Tem a figura do career advisor, né, Ju, que eu acho que é até legal de contar aqui pro pessoal, porque não era comum, eu não conhecia de mercado, que é você chegar na empresa e você ter um, e escolher, né, toda a sua trajetória aqui, uma pessoa que é sua inspiração, é o seu career advisor, então essa pessoa, ela vai te acompanhar igual a Ju falou, trabalhar junto com você em toda a sua trilha, em toda a trajetória, esses movimentos que o Ivan falou, dar o grade, mudar, movimento lateral, enfim, essa pessoa ser uma inspiração, alguém que você, de alguma maneira, gosta de acompanhar e ela tá ali, aceita seu career advisor e orientar os seus passos de carreira, desde o estagiário até os nossos mais altos cargos aqui dentro, né, então eu acho que ter essa figura de business partner muito próximo também que nós temos e o career advisor faz com que as coisas aconteçam, eu vou usar uma palavra que é muito louca, mas eu acho que é muito natural, é muito natural, é muito do dia a dia, é muito genuíno, eu vi aqui um comentário do Vinícius que ele fala é muito genuíno e eu acho que é um pouco disso e a nossa maior vontade de falar aqui hoje é sobre essa parte genuína, né, Ju, do quanto as coisas acontecem nesse aspecto de carreira aqui dentro. E um ponto muito importante que acho que é super válido a gente trazer aqui também, Mari, que você até colocou aí em uma das suas falas, que nada aqui é escrito em pedra, aqui você sempre vai ser ouvido, sua ideia sempre vai ser posta em pauta, sabe, então acho que isso é muito interessante também, né, quando você tem ali, óbvio que tem alguns pontos que vai ter que ser trabalhado daquela forma, mas você sempre vai ser ouvido, então você sempre vai ter ali um ponto de falar, gente, olha, a gente pode fazer essa melhoria, o que vocês acham disso, sabe, então a sua voz é ouvida aqui de verdade no seu dia a dia, em todos os contextos que você possa contribuir com a empresa, então acho que isso acaba sendo também algo muito instigante também aqui da C&T, né, você ser ouvida e nada ser escrito em pedra. Eu falo que o movimento ágil fala muito sobre o amor pelo processo, não ter amor pelo processo, a C&T, ela pratica muito isso, então a gente experimenta, se tiver que criar algo, a gente vai criar, se tiver que testar algo em um menor contexto para depois ver se ele é aplicável no maior contexto, a gente vai fazer, isso com muita autonomia, com muito protagonismo mesmo, mas a gente não deixa de ter gratidão por aquele processo que já existia, eu acho que isso é muito legal, de entender que aquilo que já existia contribuiu de alguma maneira para chegar até aqui, e agora, a partir disso, a gente entende com as novas variáveis que aquilo tem que se transformar, né, então ter a gratidão também por como nós chegamos aqui, que é casar essas culturas, casar essas diferentes gerações, pessoas com 32 anos de C&T, tô brincando, mas com muito tempo de casa, e pessoas com pouquíssimo tempo de casa, de gerações diferentes, e trabalhando em sintonia por um único propósito, sabe, eu acho que isso é muito mágico, e tem um trabalho muito forte, cultura, que foi e é feito, né, até hoje, ajuda para sentir. Tem um pouquinho da história de cada um, né, então acho que isso é muito importante, você sabe que tem um pouquinho da história de X pessoa, um pouquinho da história de Y pessoa, e que foi construindo toda essa história, né, eu acho que é isso, como você falou assim, ter o respeito e a gratidão do que já foi construído e do que está sendo construído de agora para frente, né, deste momento para frente, eu acho que isso acaba sendo assim extraordinário. É isso aí, eu acho que é isso que corre nas minhas veias, e não tinha como esse encontro com a CIT não acontecer, de verdade, então, quando eu recebi meus primeiros feedbacks ali com pouquíssimo tempo de casa, a galera perguntando quanto tempo você está aqui? E foi muito isso assim mesmo, né, eu acho que poder tirar todas as capas que eu coloquei por necessidade de outras empresas que eu tenha trabalhado, eu pude tirar aqui, seria o mesmo, e eu acho que no final das contas a gente parar um tempinho para vir aqui e falar isso, é a vontade que as pessoas tenham esse momento de experimentar isso, né, que as empresas tenham esse ambiente, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, elas tenham esse ambiente para que as pessoas possam tirar essas capas, exercitar o autoconhecimento igual o Marlon falou, e serem protagonistas aí das trajetórias delas, né, Ju? Um ponto bem bacana, eu vou trazer algo para vocês, na sexta-feira passada uma pessoa que iniciou há duas semanas com a gente me chamou no chat e me mandou, Júlia, você mentiu, eu falei assim, gente, eu menti, eu fiquei desesperada já, e eu falei assim, meu Deus, o que que eu menti, né, ele falou assim, você mentiu, porque você falou que era incrível, e está sendo muito mais incrível a minha experiência aqui dentro, então assim, eu como uma pessoa TA, né, levar um pouco do conhecimento que eu tenho, levar um pouco da experiência que eu tenho, e levar da empresa, né, como que essa empresa foi construída nesses 25 anos, e a pessoa vem falar para mim que está sendo muito mais do que ela esperava, é uma gratidão imensa, né, Mari? Porque assim, eu pude mostrar um pouco ali naquele bate-papo que eu tive, um pouco do processo, um pouco da parte técnica, as pessoas técnicas trouxeram, mas daí ela chegou, ela viu que tinha um time muito maior que pôde abraçá-la, ajudá-la a crescer ali dentro, então isso foi incrível, essa pessoa me chamou no vídeo, ela falou assim, ah, eu preciso que você me veja no vídeo para ver o quanto que eu estou feliz, sabe? Então, acho que isso é muito incrível, sabe? Você trazer a pessoa aqui para a CIT, ela se identificar, se identificar com a cultura, se identificar com o que a gente está fazendo e trazendo para o nosso dia a dia, né? Então, isso acaba sendo assim, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de receber essa mensagem, né? Eu não esperava, ele falou assim, ah, você mentiu, eu falei assim, meu Deus, eu menti o quê? Você já ficou preocupada. Fiquei preocupada, ele falou assim, não, está sendo muito mais incrível do que eu imaginava, então, assim, é muito gratificante, sabe? Porque, assim, quando a gente está falando de carreira, né? De trilha de carreira, a gente está falando de sonhos, então, é um homem casado, com filhos, então, ali ele tem todas as preocupações dele, que ele estava em uma empresa há vários anos e aceitou esse desafio de vir para a CIT, por conta da nossa cultura, do nosso cuidado com as pessoas, né? E quando ele traz isso, para mim, assim, é incrível. E é real, isso, Regi, você colocou aí, é real, e é real, e é mais real ainda quando essas pessoas trazem esses feedbacks para a gente, né? Então, assim, isso que me motiva a cada dia mais é estar aí conversando com essas pessoas, trazendo ela aqui para o nosso time, porque aqui você pode ter um, você fazer a sua vida profissional e fazer essa parte com felicidade, com brilho nos olhos, né? Que eu acho que é esse o nosso principal foco. Como o nosso CEO diz, antes de desenvolver software, a gente desenvolve pessoas. Então, isso que a gente quer, que essas pessoas se desenvolvam, que elas cresçam e que elas cresçam junto com a CIT. Muito bom, muito bom. Eu falo sempre, assim, em trocas com pessoas, técnicas, por exemplo, que... é muito legal você estar em uma comunidade, né? Então, por exemplo, você gosta de desenvolver em Flutter, então você participa de uma comunidade de Flutter, de várias empresas e tudo mais, você faz trocas. E estar na CIT é uma grande comunidade, porque tem muita gente muito boa que sabe muito daquilo. e você pode fazer trocas aqui mesmo, né? Então, você sai daquele ambiente em que só você vai buscar por aquele conhecimento, você também vai fazer isso, mas você também tem muito insight, sabe? Tem muita provocação vindo de todos os ganhos. Então, acho que é isso, né? Um pouquinho da paixão que a gente queria passar por aqui. E aí